E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí pra mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que tem movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço pra você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários pra opinar sobre cada um dos temas. Sempre lembrando que o vídeo é feito com patrocínio do OneFootball, que é o maior aplicativo sobre o futebol do planeta. Nele você encontra tudo que envolve esse universo do futebol, tem notícias, estatísticas, transferências, vídeos, transmissão de alguns campeonatos como o francês e o alemão. OneFootball é um aplicativo totalmente gratuito que tá disponível tanto pra Android quanto pra iOS e o link pra você baixá-lo tá aqui na descrição do vídeo. Antes das notícias, só fazer aqui um rápido giro de agradecimentos a quem se tornou membro do canal 6x1 nas últimas horas, tá? Hoje vai em especial pro Marcelo Aguiar e pro Rafael Lawrence, que talvez seja Lohance. Então muito obrigado aí Marcelo e Rafael, valeu pela força. Quem quiser se tornar membro do canal 6x1, clica aí nesse botão Seja Membros, que você vê informações, valores e tudo mais. Agora vamos pras notícias. Está acontecendo um protesto de torcedores nesse momento em frente à Toca da Raposa 2. O protesto começou às 14 horas e entre as pautas aí o pedido de contratações, a não vinda do diretor Rodrigo Pastana e mais respeito para com a torcida. Eu não vou incentivar ninguém a se aglomerar em tempos de pandemia, até porque eu não acredito na efetividade desse tipo de manifestação, tá? Especialmente com o clube dando parabéns aí pra torcida organizada. Mas é sim algo relevante que tá acontecendo, a informação tá passada. E esse protesto deve durar mais algumas horas, né? Então quem tiver na região e quiser colar lá ainda tá em tempo. O Cruzeiro treina nessa tarde, a partir de 3h30 da tarde lá na Toca da Raposa, e vai fechar a preparação pro duelo de amanhã contra o CRB pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Pra esse jogo o Cruzeiro não vai poder contar com o goleiro Fábio e com o volante Adriano, né? Porque eles foram expulsos naquele jogo contra o Confiança. E provavelmente nós teremos de volta o Joseph na zaga, na vaga do Everton. E a contratação do Joseph tirando espaço dos nossos jovens zagueiros foi um absurdo. E ainda mais ultrajante, foi a palhaçada de insistir que ele é lateral direito e não zagueiro. Mas numa simples comparação entre o Joseph e o Everton hoje, eu entendo que o Joseph seja titular. Por mais que eu goste muito do estilo de jogo do Everton, eu acho que ele tá passando insegurança ali pro sistema defensivo. E o Ramon, que é um jogador mais experiente, que deveria transmitir essa tranquilidade pro setor, também não tá conseguindo. O Ramon também tá falhando muito mais que a média. Então pra esse momento, eu até entendo aí que o Everton fique no banco e que jogue o glorioso Joseph Klimber. O meu preferido pra jogar na zaga seria o Paulo mesmo. Acho que na questão de qualidade e até adequação à proposta de jogo do Felipe Conceição, ele seria a melhor opção que a gente tem. O Paulo pela esquerda e pode ser o Ramon jogando pela direita. Mas como o Felipe Conceição não deu nenhuma chance pra ele na temporada até aqui, é muito improvável que a chance apareça agora. Então provavelmente Joseph e o Ramon serão aí a nossa zaga e tomara que joguem bem. O Matheus Neres deu entrevista na Toca da Raposa e admitiu que estava nervoso no jogo contra a Juazeirense, que foi se acalmando no decorrer da partida. Ele disputa com o Flávio a condição de titular nesse jogo contra o CRB. Entre esses dois, eu prefiro o Flávio, tá? Acho que ele é um jogador que tem mais qualidade de passe, é um jogador mais ágil pra fazer essa transição ali no meio campo. Especialmente porque esse esquema tático que o Cruzeiro tá jogando, ele sobrecarrega muito a figura do primeiro volante. Ele tem que percorrer uma distância muito grande e é uma coisa que o Adriano tem dificuldade, o Flávio tem dificuldade e o Matheus Neres tem muita dificuldade pra fazer. Então eu acho que se o Cruzeiro jogasse num esquema com dois volantes, o Neres poderia funcionar muito melhor e render mais do que rendeu até aqui, tá? Eu não acho que ele seja um jogador horroroso como muita gente considera. Acho que ele tem sim certa qualidade, mas pra esse modelo de jogo que a gente tem, eu acho que o Flávio é mais adequado e imagino até que ele vai ser o titular. Mas mudança certa no time é no gol, né? Porque o Fábio tá suspenso, então o Lucas França deve ter a oportunidade de ser titular, algo que não acontece desde o jogo contra o Paraná na última rodada da Série B do ano passado. Falta de ritmo é sempre um problema pra qualquer goleiro reserva do Cruzeiro, né? Porque o Fábio joga praticamente todas. Mas o Lucas França é um bom goleiro, acredito que fará sim um jogo tranquilo. Os gols que ele sofreu contra o Confiança, convenhamos que não teve culpa nenhuma, né? Foram duas finalizações ali de dentro da pequena área depois de falhas da zaga. Só acho que ele tem que tomar um cuidado especial aí nessas cobranças de tiro de meta, né? Porque o início dele no jogo contra o Confiança foi assustador ali, aqueles erros, aqueles chutes rasteiros. Ele tem que, ó, prestar um pouquinho mais atenção e não errar esse tipo de lance, porque sempre passa uma insegurança pra todo o sistema defensivo. Mas o melhor mesmo é que depois do jogo de amanhã a gente fale assim, ó, o Lucas França teve uma partida tranquila, mas nem foi exigido, né? Porque vai significar que o nosso sistema defensivo funcionou bem e que o Cruzeiro jogou no campo dos caras. O lateral direito, Clebinho, que estreou na última quinta-feira, está afastado dos treinamentos do Cruzeiro inicialmente por 10 dias. Segundo o clube, ele teve contato com alguém infectado com a Covid e fica fora dos trabalhos até que seja descartada a hipótese dele ter se contaminado. Mas de acordo com a apuração do Portal Deus Medibre e também do pessoal do UOL, o Clebinho participou de uma festa na quinta-feira à noite, tá? Pouco depois de ter estreado no jogo contra a Juazeirense, né? Como todo mundo sabe, um jogador se colocar nesse tipo de situação, né? Num risco de contaminação é um perigo pra saúde dele e pra passar isso pros demais elementos do elenco também. Então, assim, é natural que o jogador seja mesmo afastado e é lógico que ele tá errado em ter ido pra festa. Muita gente relacionou esse fato àquele episódio do Sub-20 do Cruzeiro num jogo lá em Chapecó, né? Quando seis atletas do Cruzeiro teriam se envolvido com mulheres por lá e aí voltaram pra cá, foram dispensados, nenhum deles está mais aí no Cruzeiro. E eu acho que tem sim certa semelhança entre os episódios, mas eu não vou ficar aqui falando que tem que dispensar o Clebinho igual dispensou os meninos. Não, eu acho que não tinha que dispensar os meninos e não tem que dispensar o Clebinho agora. O que eu acho que tem que ser feito nesse tipo de situação é uma punição ao atleta, principalmente do ponto de vista financeiro, né? Tem que doer no bolso. Mas no caso do Cruzeiro especificamente, a gente tem um outro problema, é que o clube não paga salário. Então, como que você vai multar o jogador por um dinheiro que já não existe, né? É uma situação meio complicada. Mas eu não acho que seja vamos mandar embora, falso moralismo e não sei o quê. Isso não vai resolver o problema do Cruzeiro. E uma coisa que eu sei que incomoda é porque com o Clebinho, o clube passou um panaço, né? Botou pano quente, não confirmou nem desmentiu que ele foi pra uma festa. E no caso dos garotos, foi o clube que criou o problema, porque a história não tinha vazado. O Cruzeiro foi lá, fez uma nota oficial no site falando que teve um ato de indisciplina grave. Eu achei que os caras tinham brigado, tinham matado alguém ou tinham estuprado alguma mulher. Eu achei que os caras tinham feito algo muito grave. No final das contas, eles tinham só transado com as mulheres por lá. E o clube fez daquilo um grande espetáculo, né? Bizarro. Então, o que eu acho que deveria acontecer com o Clebinho é a mesma coisa que aconteceu com o Rafael Luiz. Também lateral direito, né? Que o Cruzeiro foi barriga de aluguel da ferroviária no ano passado. Ele também foi pra uma festa. Ficou um tempo afastado dos treinamentos e depois voltou a trabalhar com o grupo normalmente. Eu acho que, às vezes, a gente superdimensiona os fatos aí por uma ideia de que todo mundo tem que ser punido, de que tem que tratar com mão de ferro. Sendo que, num clube igual ao Cruzeiro, que não honra seus compromissos, que a diretoria trata o errado como certo, eu acho que a gente tem que entender erros dos jogadores muito mais do que em outros momentos da nossa história. Porque se o clube age de forma perfeita e impecável com o profissional, ele tem muito direito de cobrar. Se o clube não honra nem o básico, essa relação vai ficando meio torta, tá? Então eu sou totalmente contra a pirotecnia que é abordada esse tipo de situação, principalmente aquilo que o clube fez com os moleques do Sub-20. E acho que aqui, ó, Clebinho, você fez merda. Pelo amor de Deus, para de fazer isso, cara. Sua contratação já foi extremamente conturbada. Você tá tendo, talvez, a última chance da sua vida de jogar num time grande. Então vê se aproveita, irmão. Pensa um pouquinho. E episódios como esse só servem para corroborar como aquela situação dos garotos foi realmente falso moralismo puro e simples, né? Porque diretor com histórico aí de acusações pode contratar. Jogador com histórico de indisciplina, inclusive, pro Sub-20, o Cruzeiro buscou. Agora, com os meninos, né? E quatro deles eram patrimônio do Cruzeiro, agiram com mão de ferro, jogaram patrimônio fora, e agora esses jogadores vão aí seguir suas carreiras, né? O atleta nunca perde nada. Quem perde é só o Cruzeiro. Um caso que passou meio batido essa semana foi que o Santa Cruz acionou o Cruzeiro na Câmara Nacional de Resolução e Disputas da CBF, cobrando uma dívida da compra do Raniel em 2017. O valor atualmente é de estar em R$ 3,9 milhões. É só mais um dos calotes que o Cruzeiro deu naquela época da gestão do Gilvan, né? Que era especializada em comprar e não pagar. E essa situação ainda foi agravada depois na época do Wagner e do Itair, né? Porque o Cruzeiro teve muito dinheiro ali, inclusive vendendo o próprio Raniel pro São Paulo por mais de R$ 12 milhões, tendo um lucro considerável, mas o clube não pagou, né? O Cruzeiro sabia que tinha dívida e optava por não quitar. Desde que o Raniel aparece no Cruzeiro emprestado pelo Santa Cruz até hoje, o que aconteceu na vida desse camarada, né? Ele teve lá aquele episódio de cocaína no Santa Cruz, né? Que foi afastado do futebol, pelo doping, aí veio pra base do Cruzeiro, conseguiu o destaque, subiu pro profissional, foi comprado em definitivo, que o Cruzeiro não pagou, começou a ter as primeiras chances no profissional, foi titular naquela final de Copa do Brasil 2017, onde ele saiu lesionado nas duas pernas ao mesmo tempo, uma coisa quase impossível de acontecer, que aconteceu com ele. Ele voltou em 2018, foi ganhando espaço ali, se tornando uma peça interessante, entrou na final da Copa do Brasil, dá assistência pro gol do título marcado pelo Arrascaeta, em 2019 ele faz o gol da vitória naquele jogo contra o Atlético, né? Um clássico no Campeonato Mineiro, que a gente ganha por 1x0 com o gol dele. Ele perde aquele gol claro contra o Boca lá em 2018 também, né? Que era o gol do 2x0, que a gente levaria a definição por pênaltis. Depois o Raniel foi vendido pro São Paulo, bateu no São Paulo, foi trocado com o Santos pouco depois, né? Numa negociação que envolveu também o Vitor Bueno. Olha que angu que aconteceu, o cara teve trombose, o cara teve Covid, depois teve trombose, tá inclusive parado do futebol há algum tempo, né? Tudo isso aconteceu e o Cruzeiro foi incapaz de quitar uma dívida. E pra fechar, o nosso time sub-20 goleou o Betim nessa manhã de sábado por 5x0 no Sesc Venda Nova, pela quarta rodada do Campeonato Mineiro. O Igor Lemos fez dois gols, o Daniel Júnior marcou outros dois e o Agel completou o placar. A propósito, o volante Agel é um dos jogadores que o Cruzeiro pode perder por erro na confecção do contrato na gestão do Wagner. Segundo o UOL, o clube já fez uma proposta de renovação pra ele que estuda junto com seu staff o plano de carreira que foi oferecido pelo clube. Ele tem proposta de outros clubes brasileiros. O Cruzeiro não podia ter deixado de chegar nesse ponto, né? Reta final de contrato, o cara já pode ouvir proposta de outros clubes e se ele não quiser ficar no Cruzeiro, ele pode sair de graça. Então o que a gente torce nesse momento é pra que o Cruzeiro tenha oferecido condições legais ali, inclusive desse plano de carreira, né? De ele ser aproveitado no elenco principal, porque é muito bom jogador. Tomara que ele e os seus empresários aceitem a oferta e ele queira continuar no clube. E sobre o jogo em si, não tem nada pra comentar, até porque não tem como assistir os jogos, né? Eles não têm transmissão, mas que bom que a gente ganhou. Goleadas são sempre bem-vindas. E parece que nessa temporada o Cruzeiro tá fazendo um trabalho no Sub-20 melhor do que fez no ano passado, né? Que era realmente uma zona, como aquele time era mal treinado, mal gerido e tudo mais. Parece que pelo menos ali na parte de campo, com o Paulo Ricardo e os meninos ali, a gente tem mais qualidade. Então vamos torcer. A gente só vai poder vê-los em campo efetivamente a partir do final do mês, quando começa o Brasileirão da categoria. Esse vídeo fica por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários pra opinar sobre cada um dos temas. Amanhã cedo tá no ar o pré-jogo de Cruzeiro e CRB. Muito obrigado por acompanhar. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho